O bebê Boa gente é sempre assim Eu te ligo e tu não liga pra mim Impossível esquecer Tudo que eu quero fazer Eu tô querendo relimbar E se eu não subir, eu sei que tu galopa Eu sei que tu gosta, sei que tu gosta Ah, tô querendo relimbar Na tua sentada do meu colo devagar E se eu não subir, eu sei que tu galopa Eu sei que tu vai Ah, olha galopa, 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 vai Olha galopa, galopa, vai no galopo, som de porto Olha galopa, 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 galopeira, vai Olha galopa, 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 galopa Essa música pra não cantar galopeira Fica não cortando os pedaços, viu? Ô, bebê, feliz ano que você tá errou A gente vê pra dançar na lei de você Pra dançar na lei de você Ô, a gente é sempre assim Eu te ligo, você não liga pra mim Impossível esquecer Tudo que eu quero fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo o sombrio, sei que tu não gosta Eu sei que tu gosta Querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo o sombrio, sei que tu não gosta Eu sei que tu não gosta Eu sei que tu gosta Olha a galopa Vai só de porto, vai Vai no galope Galopa, galopa A rock e rama galopando, vai Olha a galopa Vai, vai, vai Boa janete Tchau, tchau!